O projeto de lei complementar cria o Fundo de Assistência Habitacional em Santa Catarina. Governo do Estado envia proposta de reajuste do salário mínimo estadual e conheça as lideranças dos blocos e bancadas partidárias que compõem a Assembleia Legislativa. Hoje é sexta-feira, 19 de fevereiro, e o Redação TBA já está no ar. Boa noite. Parlamentares dão mais um passo para a formação das comissões permanentes da Assembleia Legislativa. Foram definidas as lideranças dos blocos e bancadas partidárias responsáveis pela indicação dos nomes dos integrantes das comissões. Os blocos parlamentares e a bancada do PT já definiram seus líderes para o ano legislativo e as indicações foram publicadas no Diário Oficial da Assembleia. O bloco parlamentar, composto pelo MDB e o Partido Novo, terá como líder o deputado Valdir Cobalcini, do MDB. Já o Bloco Social Democrático, formado pelo PSD e o PSC, indicou o deputado Milton Obos, do PSD, para a liderança. O bloco, composto pelo Progressistas e pelo PSB, será liderado pelo deputado progressista João Amin. O Bloco Social Democrático Republicano, que reúne o PDT, o PSDB e o Republicanos, escolheu como líder o deputado Marcos Vieira, do PSDB. O bloco, formado pelo PSL e o PL, definiu como líder a deputada Ana Campanholo, do PSL. Já o PT decidiu não se juntar a nenhum outro partido e é o único que, neste ano, vai atuar como bancada, mantendo o deputado Fabiano da Luz na liderança. O nome do líder do governo na Assembleia Legislativa também já foi oficializado. Será o deputado progressista José Milton Schaefer. A função de líder de bancada ou bloco parlamentar está prevista no regimento interno da Assembleia. Os líderes têm várias atribuições, entre elas a de indicar quais deputados farão parte de cada uma das comissões permanentes da Casa. Este processo já foi concluído. A formação das comissões está definida e foi publicada no Diário Oficial. A comissão de saúde já foi até instalada. Só após a instalação das comissões, é possível retomar a análise dos projetos de lei e outras proposições que estão em tramitação no Parlamento. No total, são 21 colegiados. Quatro deles são compostos por nove deputados e os outros por sete. A divisão das vagas nas comissões é feita com base no tamanho de cada bancada ou bloco parlamentar no dia 1º de fevereiro do ano em vigor. Quanto mais deputados um bloco ou partido tem, mais vagas ele ganha nas comissões. Nas comissões com nove deputados, três blocos parlamentares têm direito a duas vagas. O bloco formado por MDB e o Partido Novo, o que reúne o PSL e o PL e o bloco composto pelo PSD e PSC. Outros dois blocos ficam com uma vaga cada um. São eles o bloco formado pelo PDT, PSDB e Republicanos e o bloco que reúne o Progressistas e o PSB. O PT também fica com uma vaga. Nas comissões com sete deputados, apenas o bloco do MDB e Partido Novo ficam com duas vagas. Os demais blocos e a bancada do PT terão uma vaga cada um. E um dos projetos que serão analisados neste começo de ano pelas comissões permanentes é o que institui o Programa de Habitação Popular Nova Casa e cria o Fundo de Assistência Habitacional em Santa Catarina. Acompanhe a reportagem. Um dos primeiros projetos de lei enviados pelo Poder Executivo à Assembleia Legislativa neste ano altera a lei complementar que institui o Programa de Habitação Popular Nova Casa e cria o FUNDAB em Santa Catarina. O governo quer descentralizar os recursos do Fundo de Assistência Habitacional. De acordo com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social, a alteração é necessária em função do processo de extinção da Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina, a COAB, em 2017, e da reforma administrativa, realizada pelo Executivo em 2019, que transferiu para a SDS a responsabilidade pelas políticas públicas de habitação popular. O projeto propõe a reestruturação do Programa Nova Casa, voltado a famílias cuja renda mensal não exceda R$ 4.650,00, priorizando aquelas inseridas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e que se apresentem em estado de pobreza ou extrema pobreza. Sem a Companhia Habitacional, as prefeituras precisam criar fundos municipais de habitação com dotação orçamentária própria, além de constituir conselhos deliberativos com participação popular e elaborar um plano habitacional de endereço social. Para receber os recursos, os municípios devem oferecer contrapartidas na forma de recursos financeiros, bens imóveis urbanos ou mesmo serviços. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Social, com dados do Cadastro Único, são 8.907 famílias vivendo em condições de moradia inadequada, ou seja, sem banheiro, com piso de terra e paredes de taipa ou palha. O déficit de moradias de interesse social atinge 152.193 famílias e o de regularização fundiária afeta 151.445 famílias. Na Assembleia, o projeto de lei deverá passar pelas Comissões de Constituição e Justiça, de Finanças e Tributação e de Transporte e Desenvolvimento Urbano, antes de ser votado em plenário. Outro projeto que será analisado pelas Comissões Permanentes é o que reajusta o valor do salário mínimo estadual. A proposta, que já foi enviada pelo Poder Executivo, prevê um aumento médio de 5,45% em quatro faixas salariais. O projeto de lei complementar que trata do reajuste do salário mínimo estadual já está na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O Poder Executivo, autor da proposta, solicitou que a matéria tramite em regime de urgência. Conforme anunciado pelo governo, o reajuste médio para as quatro faixas salariais do mínimo estadual será de 5,45%, retroativos a 1º de janeiro. Esse montante foi acordado entre as federações patronais e os representantes das entidades de trabalhadores do Estado. Com isso, as quatro faixas irão variar entre R$ 1.281 e R$ 1.467. Na faixa 1, que integra os trabalhadores da agricultura, da pecuária e trabalhadores domésticos, entre outros, o valor do salário mínimo passará de R$ 1.215 para R$ 1.281. Na segunda categoria, composta, por exemplo, por funcionários de indústrias do vestuário e calçados, a remuneração mínima vai subir de R$ 1.260 para R$ 1.329. Na terceira categoria, onde estão pessoas que trabalham nas indústrias químicas e farmacêuticas, o piso salarial passará de R$ 1.331 para R$ 1.404. E na quarta faixa, composta, entre outros, por trabalhadores das indústrias metalúrgicas, mecânicas e de material elétrico, a remuneração mínima deverá aumentar de R$ 1.391 para R$ 1.467. O projeto, que reajusta o salário mínimo regional, ainda precisa ser aprovado no Parlamento antes de ser transformado em lei. E antes de encerrar, a gente lembra que a Assembleia promove na próxima segunda-feira, dia 22, uma sessão solene em comemoração aos 110 anos da Associação Empresarial de Joinville. A cerimônia será realizada a partir das 7 horas da noite no Salão Nobre da sede da Assige e será transmitida ao vivo pela TVA. E o Redação TVA termina aqui. Mais notícias você confere na nossa programação, site ou redes sociais. Uma boa noite para você. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto